Vai mudar Eu só vou Entra aí, entra aí Ah, eu adorei Eu tô filmando tudo, tá? Você, eu gostei Vem Vem, vem Eu tô com a melha, eu tô com a melha Eu tô com a melha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, não Opa, esse é legal, esse é legal Duas rezando Eu quero passar naquela jogada Não Não